Cristo nos revela com eterno amor Teu sacrifício pelo pecador Cristo nos convida a obedecer Ele quer mudar o nosso ser Muitos rejeitaram a libertação E desperdiçaram a salvação Mas Cristo transforma A quem o aceitar Ele tem poder pra vida mudar Somente pela graça Receberás a salvação Somente pela graça do Senhor Confrando na verdade Viverás a eternidade Somente pela graça do Senhor Quando escolhermos A Cristo servir Nós o seguiremos Deus vai nos unir A obra que Cristo faz no coração Limpa do pecado e traz perdão Muitos rejeitaram a libertação E desperdiçaram a salvação Mas Cristo transforma A quem o aceitar A quem o aceitar Ele tem poder A quem o aceitar Confiarás a salvação A quem o aceitar A quem o aceitar E desperdiçaram a libertação A quem o aceitar Amém 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 Amém